Gravidez pode muitas vezes nos surpreender com reviravoltas extraordinárias que redefinem o que pensávamos ser possível. Algumas dessas jornadas foram cheias de advertências e precauções de profissionais médicos, onde os pais foram avisados a não terem filhos, mas não deram ouvidos. Contra todas as probabilidades, esses pais perseveraram, e os resultados foram nada menos que notáveis. Junte-se a nós enquanto exploramos 15 dos nascimentos mais incomuns do mundo. Número 1. 75 dias de trabalho de parto. Estar grávida de trigêmeos e suportar 75 dias de trabalho de parto, enquanto deitada em um ângulo inclinado, é um inferno. Mas essa foi a incrível jornada de Joana em 2012. Seu trabalho de parto começou prematuramente às 21 semanas, levando ao nascimento precoce de seu primeiro bebê, que infelizmente não sobreviveu. Ambos os bebês restantes também estavam em risco, o que levou os médicos a intervir e adiar o parto. Eles administraram medicamentos para parar as contrações e aconselharam Joana a se deitar em uma cama inclinada em um ângulo de 30 graus para reduzir ainda mais o risco de contrações. Ela teve que manter os pés elevados, mantendo essa posição por dois meses e meio, exaustivos. A determinação e a força de Joana durante esse período desafiador foram verdadeiramente notáveis. Seus esforços inabaláveis deram frutos quando ela finalmente deu à luz dois bebês saudáveis, uma menina chamada Ighe e um menino chamado Ignazia. Os nascimentos ocorreram por cesariana em uma clínica neonatal na Polônia, com cada bebê pesando pouco menos de 2 kg. Essa jornada milagrosa é prova do amor profundo de uma mãe e de sua determinação inabalável diante da adversidade. A resiliência e perseverança de Joana mostraram o poder da determinação de uma mãe para desafiar as probabilidades e superar desafios tremendos pelo bem-estar de seus filhos. Nascimentos prematuros, especialmente em gestações múltiplas como trigêmeos, vêm com riscos aumentados tanto para os bebês quanto para a mãe. Bebês nascidos prematuramente muitas vezes requerem cuidados médicos intensivos devido a seus órgãos e sistemas subdesenvolvidos. No entanto, intervenções médicas e avanços em cuidados neonatais melhoraram significativamente os resultados para bebês prematuros, aumentando suas chances de sobrevivência e desenvolvimento saudável. A incrível história do trabalho de parto prolongado de Joana e o subsequente nascimento bem-sucedido de seus gêmeos destaca os avanços extraordinários na ciência médica, particularmente no gerenciamento de gestações de alto risco e no cuidado de bebês prematuros. A resiliência demonstrada por Joana e seus recém-nascidos é um testemunho da capacidade do espírito humano de triunfar sobre desafios assustadores. Número 2. Feto dentro de um feto Este recém-nascido na Nicarágua carregava seu irmão gêmeo dentro de seu corpo sem nem saber disso. É uma história bastante surpreendente que veio à tona em 2023. Esta revelação surpreendente descobriu que o gêmeo saudável tinha um gêmeo incompletamente formado preso à parte inferior de seu corpo, mas não era apenas uma massa, tinha partes do corpo também. Esta condição extremamente rara é chamada de feto-infeto. Esta condição sem precedentes foi descoberta através de um ultrassom, lançando luz sobre uma anomalia médica que exigiu uma equipe multidisciplinar de especialistas, incluindo neurocirurgiões, anestesiologistas, cirurgiões plásticos, cirurgiões ortopédicos e cirurgiões pediátricos, trabalhando juntos para realizar uma intervenção cirúrgica complexa, quando o bebê tinha apenas 26 dias de vida. Após uma operação bem-sucedida e 26 dias na unidade de terapia intensiva neonatal, o recém-nascido recebeu alta, com a mãe e o bebê sãos e salvos. A complexidade e a singularidade deste caso médico enfatizam as incríveis intricacias do desenvolvimento humano. Feto-infeto é uma condição excepcionalmente rara, ocorrendo em aproximadamente 1 em 500 mil nascimentos, tornando-se uma anomalia extraordinária no campo da ciência médica. Ocorre quando um feto fica preso dentro de seu gêmeo durante o desenvolvimento inicial. Em vez de se desenvolver separadamente, o gêmeo parcialmente formado permanece dentro do corpo do gêmeo sobrevivente, muitas vezes manifestando-se como uma massa contendo tecidos que se assemelham aos de um feto. É uma ocorrência extraordinária que desafia nossa compreensão do desenvolvimento embrionário e das complexidades envolvidas em gestações gemelares. Número 3. Trigêmeas, siamesas abandonadas. Macy, Mullen e Mackenzie chegaram ao mundo com uma história bastante impressionante. E tudo começou com uma reviravolta surpreendente. Esses trigêmeos tiveram uma chegada realmente não convencional. Os médicos descobriram que Macy e Mackenzie nasceram siamesas, compartilhando os ossos da pelve e uma terceira perna, enquanto Mullen nasceu separada de suas irmãs. Imagine o choque e os desafios enfrentados por esses irmãos recém-nascidos lutando com uma condição tão rara. A jornada dos bebês tomou um rumo inesperado logo após o nascimento, quando os pais biológicos, lutando com sérios problemas de drogas, não puderam cuidar de seus três preciosos filhos. Então, as meninas encontraram-se em um lar adotivo, onde o futuro era incerto, especialmente para Macy e Mackenzie. Mas, em meio à incerteza, sua história comovente ressoou globalmente. Darla e Jeff Garrison, um casal incrivelmente compassivo dos Estados Unidos, entrou em cena quando essas meninas precisavam de um lar amoroso. Os Garrison intervieram com os corações abertos para a necessidade urgente de um ambiente acolhedor e fizeram isso acontecer. Após uma série de operações desafiadoras, o processo de adoção começou. Logo, Macy e Mackenzie estavam avançando com pernas protéticas, marcando o início de uma jornada incrível, cheia de crescimento, determinação e muito amor. Hoje, essas meninas estão vivendo a vida ao máximo. Escola, aulas de arte e até mesmo passeios a cavalo fazem parte da incrível aventura de Mackenzie, Mullen e Macy. Sua história é prova de resiliência e do poder do amor e da determinação. Número 4. O bebê pesado. Joy Buckley, uma mãe de 31 anos, tinha a sensação de que seu bebê seria grande, mas quando sua filha Harper finalmente chegou, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Harper pesou incríveis 6,9 kg, um recém-nascido de proporções épicas. Foi necessário não apenas um, mas dois médicos para trazê-la ao mundo. Nas últimas semanas da gravidez de Joy, a vida não foi fácil. Ela teve que recorrer a dormir no sofá para evitar a tarefa assustadora de subir as escadas até seu quarto. Respirar tornou-se um desafio. Sua bexiga parecia espremida e seu estômago tinha espaço apenas para pequenas refeições frequentes. Com uma gravidez de 38 semanas desafiadora atrás dela, seu médico deu luz verde para uma cesariana planejada. Esperar mais não parecia necessário. O dia do parto chegou e, no centro médico de Ogden, foram necessários dois médicos, um empurrando e o outro puxando para trazer a pequena Harper ao mundo. E lá estava ela, o dobro do tamanho da maioria dos recém-nascidos. Joy descreveu seu estado pós-parto como se tivesse sido atropelada por dois caminhões ao mesmo tempo, mas em meio ao choque, a bebê Harper fez sua entrada triunfal, consolidando seu lugar como um dos bebês mais pesados a nascer. E mais importante, a sobreviver. O tamanho de Harper ao nascer é extremamente raro. Tipicamente, recém-nascidos pesam cerca de 3 a 4 quilogramas. Bebês com mais de 4 quilogramas são considerados maiores que a média e aqueles com mais de 5 quilogramas são significativamente raros. Para Harper pesar quase 7 quilogramas, a coloca em uma categoria incrivelmente rara. Sobreviver a um peso de nascimento tão elevado é um testemunho da experiência da equipe médica e da resiliência da pequena Harper. Apesar do choque inicial e dos desafios que Joy enfrentou, a bebê Harper sem dúvida roubou a cena com sua adorabilidade inegável. Sua história fez manchetes e capturou corações, mostrando a incrível diversidade e unicidade encontrada no mundo dos nascimentos. Número 5 – A mulher mais velha a dar à luz Em 1962, Mangama e seu marido Raja Hal, um casal indiano comum de uma comunidade unida, sentiam um vazio em suas vidas. Eles ansiavam por um filho para completar sua família, mas a sorte não estava a seu favor. Sua jornada para ter um bebê se estendeu por décadas, mas a alegria da paternidade permaneceu ilusória. Mangama, infelizmente, foi rotulada como a senhora sem filhos. Um fardo pesado para ela suportar. No entanto, esses dois eram a personificação da esperança inabalável. Para Mangama e Raja, a idade era apenas um número. Eles se recusaram a desistir do sonho de se tornar em paz, apesar dos anos que se passaram. Avançando para 2019, e o inimaginável aconteceu. Aos 74 anos, Mangama, uma agricultora, surpreendeu a todos quando foi admitida no hospital, mas a surpresa não acabou aí. Ela deu à luz não um, mas dois meninos gêmeos, estabelecendo um recorde como a mulher mais velha a levar uma gravidez a termo. O parto foi realizado com o máximo cuidado e delicadeza, através de uma cesariana. Uma precaução necessária, considerando sua idade. A alegria e a empolgação que inundaram os corações deste casal idoso ao receberem seus bebês no mundo foram incomensuráveis. Planos para a expansão de sua família já estavam em andamento, provando que, quando se trata de sonhos e determinação, não existe idade limite. O caso de Mangama desafia as normas convencionais e traz à tona os avanços da tecnologia médica e a pura determinação de indivíduos para alcançar seus sonhos de paternidade. Embora seja uma história extraordinária, também levanta discussões sobre as considerações éticas e os riscos potenciais associados a gestações em idade avançada. No entanto, é um testemunho da resiliência do espírito humano e do poder da esperança inabalável, mostrando que, às vezes, contra todas as probabilidades, milagres acontecem. Número 6 – Os Nonoplos Conheça Arby e sua esposa Rauma, um casal de Mali, na África Ocidental. Sua história tornou-se uma sensação global em 2021. As pessoas ficaram maravilhadas quando a notícia se espalhou de que eles estavam esperando não um, não dois, mas nove bebês no Marrocos. Nove bebês de uma vez. Aqui está a história completa. Essa jornada incrível não foi fácil. A família embarcou em uma jornada de Mali ao Marrocos, buscando cuidados médicos especializados que poderiam transformar seu sonho de formar uma família em realidade. Agora você pode se perguntar, é possível ter Nonoplos? É uma ocorrência incrivelmente rara e o mundo todo se perguntava a mesma coisa. Arby e Rauma estavam determinados. Eles foram para o Marrocos, onde uma equipe de especialistas médicos estava pronta para enfrentar esse desafio aparentemente impossível. O nascimento dos Nonoplos é como ganhar na loteria inúmeras vezes. Do ponto de vista médico, cada um desses nove pequenos milagres tem sua própria história única. E sua chegada ao mundo foi possibilitada pelo cuidado dedicado e pela expertise da equipe médica. Nascimentos de Nonoplos são extremamente raros, com apenas alguns casos documentados globalmente. Essas gestações apresentam um risco imenso, não apenas para os bebês, mas também para a mãe. As chances de uma entrega bem-sucedida e da sobrevivência de todos os bebês são extremamente baixas devido às complicações associadas a gestações múltiplas. Mas esta foi um sucesso. A notícia do nascimento dos Nonoplos se espalhou como fogo, tocando os corações de pessoas em todo o mundo. É uma história que ressoa porque desafia as probabilidades e mostra as incríveis capacidades da ciência médica. A dedicação e a expertise da equipe médica no Marrocos transformaram o que parecia impossível em uma realidade milagrosa, capturando a imaginação e a admiração de pessoas em todos os lugares. Tais gestações múltiplas de alta ordem apresentam desafios significativos em termos de saúde materna, cuidados neonatais e as complexidades envolvidas em garantir o bem-estar de todos os bebês. É um testemunho da perseverança humana, dos maravilhosos avanços médicos e da esperança de que, mesmo nas circunstâncias mais extraordinárias, milagres podem acontecer. Número 7. O bebê de duas faces. Nasari, uma mãe expectante, aguardava ansiosamente a chegada de seu filho como qualquer outra mãe grávida. Durante toda a gravidez, tudo parecia normal. Não havia preocupações sérias levantadas pelos médicos, apenas a antecipação típica para o grande dia. Avançando para 2018, e finalmente o bebê Yong fez sua grande entrada no mundo, na Indonésia. Mas aqui é onde as coisas ficam extraordinárias. O bebê nasceu com um par de braços, um par de pernas e algo que fez todos pararem. Dois rostos independentes, cada um com seu próprio cérebro. Yong era uma verdadeira raridade, um gêmeo siamês com uma condição conhecida como craniopagos parasíticos, um tipo de duplicação crâniofacial. Esta condição ocorre quando os gêmeos não se separam adequadamente no útero, resultando nesse resultado surpreendente. E se isso não bastasse, Yong também estava lidando com hidrocefalia, uma condição séria que causa acúmulo de líquido no cérebro. Imagine os desafios que isso representava. As rotinas usuais para bebês não se encaixavam para Yong. Ele não podia ser amamentado, então teve que ser alimentado com leite através de um tubo. Os médicos do hospital enfrentaram um desafio em comum, contemplando uma operação de alto risco para remover um dos rostos e cérebros de Yong. A história de Yong é um milagre médico, lançando luz sobre os incríveis mistérios da vida e as complexidades que às vezes a acompanham. As probabilidades estavam contra esse pequeno desde o início, mas sua jornada estava longe de ser comum. Número 8. O bebê com nanismo duplo. Vamos conhecer Nathan Phillips, de 34 anos, e sua noiva Laura Whitfield, de 24. Sua alegria não conhecia limites quando descobriram que estavam esperando um filho, mas sua história toma um rumo inesperado. Veja, tanto Nathan quanto Laura têm formas únicas de nanismo. E havia a preocupação de que seu bebê pudesse herdar uma dose dupla da condição de Laura, chamada acondroplasia, uma condição com potenciais consequências graves. Os médicos aconselharam Nathan e Laura a considerarem o aborto devido aos riscos potenciais envolvidos, o que gerou uma tempestade de preocupação, levantando questões sobre o futuro. Mas aqui está o que diferencia este casal. Eles escolheram desafiar as probabilidades, marchando em frente com a gravidez, apesar da incerteza assustadora. Avançando alguns meses, e seu filho, o pequeno Nathan, fez sua grande entrada no mundo. E ele não herdou a condição temida de Laura. Em vez disso, deixou a comunidade médica completamente surpresa ao herdar ambos os tipos de nanismo de seus pais, ganhando o título carinhoso de anão duplo. Mas as surpresas não terminaram aí. Nathan, Laura e seu pequeno pacote de alegria surpreendentemente deram as boas-vindas a um segundo bebê. Sua história fala volumes sobre amor, coragem e resiliência. É um conto que ultrapassa os limites das expectativas médicas. Sua jornada é nada menos que extraordinária, mostrando a força inabalável do espírito humano, conquistando o medo e desafiando as probabilidades. O nanismo, como a acondroplasia, é uma condição caracterizada por baixa estatura e variações nas proporções do corpo. Embora a maioria das crianças nascidas de pais com o nanismo herde a condição, a gravidade pode variar. As chances de uma criança herdar ambas as formas de nanismo, como no caso de Nathan e Laura, são excepcionalmente raras. A decisão deles de abraçar as incertezas e seguir em frente com amor e determinação, é um testemunho do poder dos laços familiares e da resiliência do espírito humano diante da adversidade. Número 9. O bebê com cauda. Em um evento médico inovador ocorrido no Brasil em 2021, um menino nasceu com uma verdadeira cauda humana, uma ocorrência rara no campo da ciência médica. A cauda do bebê, que se assemelhava à de um macaco, mediu notáveis 12 centímetros. O que aumentou ainda mais a peculiaridade foi uma estrutura em forma de bola na extremidade da cauda, tornando tudo ainda mais surpreendente e desconcertante. Este caso único aconteceu no hospital infantil Albert Sabin, em Fortaleza. Quando os médicos e enfermeiros viram a cauda do bebê, ficaram atônitos e perplexos com sua natureza em comum. A visão foi tão inédita que eles prontamente iniciaram um relatório sobre essa condição extraordinária. De acordo com o Journal of Pediatric Surgery Case Reports, o bebê nasceu prematuramente, aproximadamente às 35 semanas de gestação. Surpreendentemente, um exame de ultrassom indicou que a cauda não estava conectada ao sistema nervoso do bebê. O que é ainda mais intrigante é que o bebê não apresentou nenhum sinal de dor ou desconforto devido à presença da cauda, o que deixou a equipe médica ainda mais perplexa e adicionou ao enigma em torno dessa ocorrência rara. A ação rápida foi considerada necessária e a equipe médica optou por remover cirurgicamente a cauda. É um fato conhecido no desenvolvimento embrionário que todos os fetos humanos desenvolvem uma cauda entre 4 e 8 semanas de gestação. Normalmente, essa cauda é absorvida pelo corpo à medida que o feto continua a se desenvolver, tornando esse caso um evento verdadeiramente excepcional e incomum. O sucesso da equipe médica em tratar cirurgicamente essa condição rara acrescenta a importância desta ocorrência única. Notavelmente, este fenômeno só foi documentado em aproximadamente 40 casos ao longo de toda a história da ciência médica, sublinhando sua extrema raridade. Instâncias como essas, onde anomalias médicas desafiam a compreensão convencional, servem como um testemunho da natureza intricada do desenvolvimento humano e da complexidade do crescimento embrionário. Número 10. Morte e retorno. Em 2013, Erika Neger, uma professora de inglês, enfrentou uma situação de risco de vida enquanto estava em uma sala de aula em uma escola secundária em Missouri City. Com 36 semanas de gravidez, ela desmaiou e foi declarada clinicamente morta. Parecia que toda a esperança estava perdida, mas, felizmente, seus colegas agiram rapidamente. Eles realizaram ressuscitação cardiopulmonar até que os paramédicos chegassem, mostrando o impacto incrível que a assistência imediata pode ter em momentos críticos. Mesmo no hospital, o coração de Erika havia parado. Os médicos tiveram que tomar a decisão difícil de realizar um parto cesariano de emergência para entregar sua filha, Helena, enquanto Erika estava tecnicamente falecida. Foi um momento tenso e extraordinário. um bebê entrando no mundo enquanto sua mãe lutava por sua vida. As complicações de saúde de Erika foram atribuídas a uma condição conhecida como miocardiopatia hipertrófica, que causa o espessamento do músculo cardíaco. É uma condição grave e muitas vezes fatal que afeta significativamente a função cardíaca. Em muitos casos, as pessoas não sobrevivem a tais eventos cardíacos. Milagrosamente, a equipe médica conseguiu reviver Erika, desafiando as probabilidades contra ela. A ressuscitação bem-sucedida de Erika e o parto seguro de Helena foram nada menos que um milagre médico. É um testemunho dos esforços incansáveis dos profissionais médicos e da tecnologia avançada e da expertise disponíveis em situações de emergência. A miocardiopatia hipertrófica afeta cerca de uma em cada 500 pessoas em todo o mundo e é um dos distúrbios cardíacos genéticos mais comuns. É caracterizada por um espessamento anormal do músculo cardíaco, dificultando o bombeamento eficaz do sangue pelo coração. Esta condição pode levar à parada cardíaca súbita, especialmente em mulheres grávidas, tornando-se uma preocupação crítica durante a gravidez. O fato de Erika ter sobrevivido a uma situação tão grave destaca as capacidades notáveis da medicina moderna, especialmente no manejo de gravidezes complicadas entrelaçadas com crises de saúde graves. Número 11, a mulher mais jovem a dar à luz. Vamos voltar no tempo para 1939 e nos dirigir a uma pequena vila no Peru onde uma menina de 5 anos chamada Lina causou grande alvoroço. Os pais de Lina notaram um inchaço peculiar em sua barriga pensando que era um tumor. Mas o diagnóstico dos médicos deixou todos atônitos. Não era um tumor, era algo muito mais extraordinário. Lina, aos 5 anos de idade, estava grávida de 7 meses. Em 14 de maio de 1939, ela passou por uma cesariana e deu à luz um menino perfeitamente saudável de 2 kg e 700 gramas. Aos 5 anos, 7 meses e 21 dias, Lina Medina tornou-se a pessoa mais jovem na história registrada a dar à luz, marcando um marco impressionante. Agora, aqui está onde o mistério se aprofunda. Como uma menina de 5 anos pode ficar grávida? Esta questão intrigou mentes por décadas. Acredita-se que Lina tinha uma condição rara chamada puberdade precoce. Esta condição faz com que o corpo de uma criança amadureça para a idade adulta em uma idade excepcionalmente precoce. Apesar de sua jovem idade, o corpo de Lina estava se desenvolvendo rapidamente para a idade adulta. Mas aqui está a parte fascinante. Devido à sua falta de maturidade psicológica e emocional, Lina não conseguiu fornecer informações detalhadas aos médicos ou autoridades sobre as circunstâncias que levaram à sua gravidez. Para proteger a privacidade de sua família, seus pais escolheram manter suas vidas fora dos holofotes, priorizando o bem-estar de seus filhos. À medida que Lina crescia, tornou-se uma adulta realizada, evitando os holofotes. Seu caso permanece uma parte notável e enigmática da história médica, lançando luz sobre as complexidades da puberdade precoce e os casos excepcionais que desafiam nossa compreensão da biologia humana. Número 12. O menor bebê do mundo. O TikTok está repleto de clipes de crianças pequenas tendo seus momentos hilários, desde invadir a maquiagem da mãe até criar caos na cozinha com farinha. Essas crianças trazem muita alegria ao mundo online. Falando em pequenos, às vezes é impressionante imaginar bebês prematuros, pequenos e frágeis, conectados a máquinas e incubadoras, e depois imaginá-los anos depois, correndo com curiosidade. Uma família de Singapura vivenciou essa jornada além de seus sonhos mais selvagens quando deram as boas-vindas à sua filha em 2020, quase quatro meses antes do esperado. A bebê Kwek Yuxuan veio ao mundo pesando apenas 210 gramas, cerca do peso de uma bola de softball. Os médicos tinham poucas esperanças de sua sobrevivência devido aos órgãos subdesenvolvidos, mas essa pequena guerreira de Singapura tinha um plano diferente. Ela parecia determinada a saborear os momentos da vida, semana após semana, mês após mês, surpreendendo a comunidade médica ao crescer mais forte. Após quase um ano no hospital, seus médicos finalmente deram a luz verde para ela e Eri para casa. Contra todas as probabilidades, essa pequena lutadora deixou o hospital pesando 2,7 kg. O que é ainda mais impressionante é que ela garantiu seu lugar no Guinness Book of World Records como o bebê mais leve a sobreviver ao nascimento. Imagine isso, uma pequena criança que desafiou as probabilidades e inspirou todos com sua resiliência. É um indicativo da incrível força e determinação abrigadas mesmo nos menores seres. Número 13. O útero em comum. Jane Woodhead, nascida com dois úteros e dois services, acreditava que ter um filho estava além de seu alcance. No entanto, contra todas as probabilidades, ela desafiou as expectativas médicas e deu à luz uma filha, um verdadeiro milagre em seus olhos. Jane e seu parceiro Paul decidiram explorar a fertilização em vitro após serem informados pelos médicos que suas chances de conceber naturalmente eram altamente improváveis. No entanto, o destino tomou um rumo inesperado. Apenas uma semana antes de começarem o tratamento de fertilidade, Jane recebeu a notícia surpreendente de que estava grávida de sete semanas. Em meio a meses de ansiedade e passando por 17 ultrassons, a perseverança do casal levou ao nascimento de sua filha saudável, Grace. Esta jornada incrível destaca o potencial imprevisível de nossos corpos, espelhando as capacidades fascinantes e inesperadas que eles possuem. A condição de Jane de ter dois úteros, conhecida como útero de Delpho, é uma anomalia congênita rara em que uma mulher nasce com dois úteros separados, cada um com seu próprio cérvix. Esta condição ocorre durante o desenvolvimento fetal, quando os ductos milerianos, que eventualmente formam o sistema reprodutivo feminino, não se fundem completamente. Embora relativamente rara, afeta cerca de uma em cada 3 mil mulheres em todo o mundo. Os desafios de fertilidade associados ao útero de Delpho geralmente incluem dificuldades de concepção devido à estrutura uterina alterada. No caso de Jane, a crença inicial de que a concepção poderia não ocorrer naturalmente, levou ela e Paul ao caminho da fertilização in vitro, um tratamento de fertilidade que envolve a fertilização de um óvulo com esperma fora do corpo antes de implantar o embrião no útero. No entanto, a natureza tinha seu próprio plano e Jane inesperadamente concebeu pouco antes de iniciar o tratamento de fertilidade desafiando o prognóstico médico inicial. O nascimento de Grace é um testemunho da imprevisibilidade incrível de nossos corpos e dos mistérios que até mesmo a medicina moderna pode não compreender totalmente. Casos de transplante igualmente únicos destacam as habilidades impressionantes da ciência médica. Transplantes de órgãos, antes considerados quase impossíveis, tornaram-se procedimentos que salvam vidas, permitindo que pacientes recuperem a saúde e prolonguem suas vidas. Os avanços nas técnicas cirúrgicas e nos medicamentos imunossupressores tornaram os transplantes de órgãos mais viáveis, dando esperança a inúmeros indivíduos em todo o mundo. Número 14. O bebê meio-corpo. A genesia sacral é uma condição que surpreendeu os médicos quando o bebê Kenny Easterday veio ao mundo. Esta condição rara afeta a formação da coluna vertebral e resultou em uma diferença significativa entre a pélvis, as pernas e a parte superior do corpo de Kenny. Mas é aqui que a história de Kenny toma um rumo surpreendente. Aos seis meses de idade, seus pais tomaram a decisão ousada de optar por uma amputação das pernas, visando melhorar sua mobilidade. Após uma série de cirurgias, Kenny tinha um físico único, com seu corpo terminando na cintura. Muitos duvidavam se ele poderia navegar nessa realidade e levar uma vida normal. Mas Kenny tinha outros planos. Ele desafiou todas as expectativas. À medida que crescia, abraçou a vida com tanto vigor que inspirou todos ao seu redor. Imagine-o com um skate, escolhendo um caminho menos convencional ao recusar pernas protéticas. A escola não era apenas sobre livros para Kenny. Ele se destacou em esportes como boliche e atletismo. Então veio 1988. Um ano significativo para Kenny. Ele levou seu espírito indomável para a Coreia do Sul, para as Paraolimpíadas internacionais, carregando a tocha por seu país. Sua jornada extraordinária tocou corações e até lhe rendeu um papel no filme canadense de 1988, My Kid Brother, que capturou sua vida notável. Contra todas as probabilidades, Kenny superou sua expectativa de vida inicial de apenas 21 anos. Ele mergulhou no amor, abraçou a paternidade e mostrou a imensa capacidade do espírito humano. Sua jornada continuou até que ele partiu deste mundo aos 42 anos. A agenesia sacral é uma condição extremamente rara, afetando aproximadamente 1 em cada 25 mil nascimentos. Ela interrompe a formação da coluna vertebral inferior e pode causar vários graus de deficiência. A determinação de Kenny não apenas desafiou as previsões médicas, mas também serviu como um farol de esperança e inspiração para inúmeras pessoas enfrentando seus próprios desafios. Número 15. Uma família colorida. Um casal nigeriano recentemente deu as boas-vindas a uma menina em sua família e para sua surpresa ela tinha pele clara, olhos azuis e cabelos loiros encaracolados. Este detalhe inesperado pegou todos de surpresa, especialmente seus pais nigerianos, que não têm nenhuma ancestralidade branca conhecida. O pai ficou particularmente atordoado ao ver sua filha recém-nascida. No entanto, o casal negou veementemente qualquer possibilidade de infidelidade. Então, o que poderia explicar essa reviravolta genética em comum? Especialistas médicos confirmaram que o bebê não é albino. Especialistas em genética humana explicam que a cor da pele e dos olhos é influenciada por múltiplos genes. Neste caso, teorizou-se que um traço de ancestralidade branca no perfil genético de cada pai poderia ter se combinado, resultando na aparência única de sua filha. Mas o cabelo loiro encaracolado deixou todos intrigados. A herança genética é um complexo jogo de vários fatores. Traços como cor da pele, cor dos olhos e textura do cabelo são determinados por múltiplos genes herdados de ambos os pais. Enquanto a pele clara e os olhos azuis do bebê poderiam ser explicados pela combinação de genes ancestrais, a presença de cabelos loiros encaracolados adiciona uma camada extra de intriga a este quebra-cabeça genético. A cor e a textura do cabelo são determinadas por genes diferentes dos que governam a cor da pele e dos olhos. Tipicamente, o cabelo loiro está associado a um traço genético específico dominante em certas populações, como a ascendência europeia. A presença dessa cor de cabelo em um bebê com pais nigerianos que não tem linhagem branca conhecida desafia nossa compreensão da herança genética e levanta questões sobre as complexidades envolvidas na composição genética dela. Se tiver gostado, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Continue por aqui e veja mais conteúdos legais como este. Cuidem-se, pessoal!